E a magia do Natal, gente, chegou a Pai de Três Lagoas com a campanha Faça uma Criança Feliz, uma iniciativa que promete levar alegria e carinho para 262 crianças e jovens com necessidades especiais. Desde o dia 30 de outubro, a associação está arrecadando presentes para tornar o Natal dessas crianças ainda mais especial e o grande dia, o dia da entrega dos presentes, já tem data marcada, 10 de dezembro. Muitas dessas crianças esperam o ano inteiro para escrever as suas cartinhas, onde depositam sonhos e desejos que vão além do material. Rodrigo Andrade Pereira é coordenador pedagógico e pai de aluno que estuda na Pai e explica como funciona a campanha. Já é uma tradição aqui na Pai, essa campanha que a gente faz de angariar esses brinquedos para as crianças, de procurar os padrinhos para essas crianças e a gente distribui essas cartas, já tem muitas cartinhas, a gente já distribuiu várias cartinhas, já tem várias pessoas já interessadas em ser padrinhos dessas crianças. E depois nós vamos fazer um evento aqui no dia 10, onde o Papai Noel vai vir aqui e ele vai distribuir esses presentes para as crianças e a gente vai tentar atender o máximo de pedidos que eles fizeram nas cartinhas deles. Eles estão muito animados com isso. Às vezes um pequeno presente como esse, uma boneca, não faz tanta diferença para quem está nos acompanhando, mas para esses alunos da Pai faz toda a diferença. E se você quiser contribuir, colaborar, doar algum brinquedo para essas crianças, basta entrar em contato com a Pai, pegar uma cartinha dessa daqui e apadrinhar um desses alunos. Quem quiser é só procurar aqui, a Pai, procurar a gente aqui, a gente distribui essas cartinhas e as pessoas vão trazendo os presentes para cá. Se quiser, sejam bem-vindos aqui. A campanha Faça Uma Criança Feliz tem um impacto enorme na autoestima deles e fortalece o vínculo com a comunidade. Olha, muitas crianças nossas são crianças bem carentes. para muitos vão ser o único presente que eles vão ganhar. Isso é de uma importância fora de série, porque vai fazer a felicidade deles. É um momento único que eles vão ter para poder ganhar esse presente. Às vezes vai ser o único presente que eles vão ganhar no ano. E fazer a felicidade deles não tem preço. Então, eu acho que esse momento é de suma importância. E quem tiver esse desejo no coração, nós vamos agradecer de coração. Para essas crianças e jovens, a espera pelo presente é uma mistura de expectativa e esperança. O Vitor tem nove anos e tem na ponta da língua o que quer ganhar de presente. Um superlúcio, um carrinho de ativistas e uma blusa. Você quer ganhar os três ou um só? Três. Três? Você gosta dessa época do ano, do Natal, Papai Noel sempre aparece? Sim. Você gosta de estudar aqui na PAI? Sim. Gosta? O que você mais gosta de fazer? Brincar, estudar. O Carlos quer ganhar uma camiseta personalizada da loja virtual dele. Eu tenho até uma loja de bijuteria, mas é online e eu quero ganhar a camiseta dela. Aos 16 anos, a Nicole também já escolheu o presente que quer ganhar. Uma bolsa rosa e bonita também. Eu estou muito feliz de estar aqui na escola também. Está confiante que vai ganhar o presente? Sim, muito. Você quer a bolsa para quê? Para vir ou para a escola ou para passear também. E você também pode participar e ajudar a realizar o sonho de uma dessas crianças. Para isso, basta ir até a PAI de Três Lagoas, escolher uma cartinha onde os alunos escrevem o que gostariam de ganhar de presente e apadrinhar essa criança. A campanha conta com o apoio de toda a comunidade para transformar o Natal deles em um momento único de felicidade.